Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! A CIDADE NO BRASIL Isso não vai durar muito. Você só vai assustar ele. Onde você foi? Lá está ele. Lá está ele. �� Cuidado, Eli. 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 Vamos lá. Vamos lá. Como você ainda está vivo? Vamos lá. 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 Ah, eu já fiz isso antes. À esquerda! Você não tava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Vamos, vamos! Não deixe eles entrarem em graça. Não deixe eles. 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 Nada por aqui. Não deixe eles. 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 Não deixe- gente em casa. Cana a igualdade. Não deixe eles. Não para lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Braga, vem! Toma, para o ritmo. Que se dane, vamos sair dessa sala. Da porra! Por quê? Não te dame! Vamos, vou bloquear o caminho deles. Cubra as escadas! Sim! Ok. Você sabe onde está indo? Entra nesse lugar. Ótimo. Está limpo. Por aqui. Estou atrás de você. Como você está? Você não precisa se preocupar. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garota, você está bem? Estou bem. Mais escutores. Sai daí! Fique perto. Tivesse. Tras. Estou bem. Coata. Não! Cê tá bem? Aí tá você. Vamos, a porta é por aqui. Essa foi por pouco. Precisamos subir lá. Ali, aquela escada pode servir. Aqui, vem cá, me dá impulso. Certo, pronta. Certo, seja rápida. E fique de olho nessas coisas. Eu sei. Aqui está. Cuidado. Vamos. Por aqui. Temos que achar uma saída. É, não brinca. Só a boca. Tá bom, velho. Nossa. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Ah, meu Deus. Eu estava procurando esses caras. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. Veja se encontra algo que possamos usar. Tá vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usavam esse prédio? Ah, então o que vamos fazer? Não temos nossa condensão. Temos outra opção? Vamos. Prepare-se. Temos outra opção. Escutou isso? Eles vão no telhado. Eu sei. Atrás de nós. Atrás de nós. Atrás de nós. Prepare-se. Atrás de nós. Atrás de nós. Eles vão no telhado. Eu sei. Atrás de nós. Prepare-se! Não, 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 não! Ah! Escutou isso? Eles estão no telhado. Eu sei. Você não vai me lembrar! É isso aí. À esquerda! É isso aí. 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 Mantenha o foco. Vamos conseguir. Estão vindo mais! Todas essas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Atrás de você! É um Nermin! Muita esses grãos dois! Meu Deus! É isso aí! É isso aí! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?